Deus é o meu Salvador, tenho confiança e nada tem bom. O Senhor é a minha força e o meu loucão, Ele é a minha salvação. O Senhor é sobre a canta de alegria, o Senhor é sobre a canta de alegria. Cantai, ó Senhor, porque Ele fez maravilhas, anunciai-as em toda a terra. O Senhor é sobre a canta de alegria, o Senhor é sobre a canta de alegria. O Senhor é sobre a canta de alegria.